Nos cofins do espaço sideral, uma tripulação a bordo de uma nave mercante recebe uma mensagem misteriosa de um planeta. Inicialmente os abençoados interpretam isso como um pedido de SOS, porém ao prestar socorro eles percebem que um oitavo passageiro embarcou com eles. O problema é que não se trata de um ser humano, e sim de uma espécie não documentada até então, que vai caçar um por um até não sobrar mais ninguém. Essa é a história de Alien, o oitavo passageiro, o filme clássico da ficção científica lançada em 1979, e que ganhou uma votação para entrar no quadro Como Derrotar, onde eu condeno os erros dos personagens e dou dicas marotas para que eles escapem com vida desse problemão alienígena. Não esquece de jogar aquele ácido das balas fina em cima do botão do like e vem comigo agora. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando somos apresentados a nave mercante Nostromo. A bordo delas se encontram sete passageiros humanos, sendo liderados pelo Capitão Dallas, ou como será chamada neste vídeo, o Doutor Estranho Baqueado. Temos também os engenheiros Parker e Brett, que deve ser o irmão perdido do Al Patino. Além disso, o oficial executivo Kane, interpretado pelo ator falecido John Hurt, que basicamente era o cara que interpretou o vovô em vários filmes que você já deve ter visto na sua vida. Temos também a dupla de garotas no Esquadrão Pamonha, sendo elas a pilota Lambert e a Miss Ferradona Ripley, uma oficial que vai ter que ralar para sobreviver. Para fechar o time, temos o cientista militar Ash, mas calma que eu já falo mais dele. A galera acorda de um sono criogênico inesperadamente, já que eles ainda estavam a 10 meses de distância do planeta Terra. O motivo é que o computador da nave, chamado de mãe, acorda a galera, porque uma transmissão é captada vindo de uma lua próxima à rota da nave. A galera acha que a mensagem é um pedido de socorro, porém os engenheiros dizem para eles esquecerem isso aí, já que Parker mal pode esperar para comer uma feijoada no rio quando eles chegarem no planeta Terra. Eu tô cansado, com fome e muito carente. No entanto, o cientista Ash diz que se eles ignorarem o chamado, correrão o risco de ter as mercadorias da viagem apreendidas, ou seja, essa viagem toda serviria para porcaria nenhuma. É aí que os tripulantes iniciam o processo de aterrissagem no planeta, o que já começa de mal a pior, já que o solo do local é cheio de pedra, causando danos no casco da nave. Os engenheiros estimam que os reparos vão demorar cerca de um dia, o que dá tempo suficiente para Kenny, Lambert e o doutor estranho baqueado irem verificar a origem da transmissão recebida pela nave. Olha só, a galera não tinha certeza que a mensagem era um pedido de ajuda, portanto eles não estariam violando a política da empresa para a qual eles trabalham. Sendo assim, eles teoricamente não precisavam ter ido para esse planeta. Se eles arranjassem um bom advogado ainda, poderiam sair com a grana da exploração sem problemas maiores. Deixa isso para lá, porque enquanto o trio parada burra cega o sinal, Ripley fica trabalhando para traduzir o que a mensagem diz, chegando à conclusão que eles não estão lidando com um pedido de SOS, e sim com uma advertência, como se a mensagem dissesse para as pessoas ficarem longe daquele lugar. Esse era motivo suficiente para ela não ter entrado em contato com o trio, e ter avisado eles para dar a meia-volta, mas ela não faz isso. Infelizmente não dá para chorar pelo leite derramado, pois o trio chega numa nave alienígena e encontra um piloto, ser misterioso gigantesco, que para os chegados foi chamado de Space Jockey por toda a saga, mas essa é uma história para depois. Nesse momento, descobrindo de onde o sinal vinha, tudo que os três mosquetrouxas tinham que ter feito era ter saído dessa nave, voltando para deles e meter o pé de lá, mas não. Eles cometem um clichê tão clássico do terror que já está ficando chato. Eles decidem se separar. Pô, cara, de novo? Ken decide explorar outra seção da nave, encontrando ovos estranhos. Essa é uma espécie que ele nunca viu antes, portanto, cautela e manter a distância segura é o melhor curso de ação aqui. Mas não, bora colocar a cabeça na frente de um cocôzinho desse, só para ter um molusco espacial quebrando seu capacete e se alojando bem no meio da sua cara. Os colegas de Kenne ficam desesperados e levam o oficial de volta para a nave. Só que Ripley, estando agora no comando da bagaça, diz para o doutor estranho baqueado que eles devem obedecer as leis de quarentena, ou seja, de acordo com o regulamento, ela não pode deixar o trio Parada Burra entrar. Ainda mais depois de ter um contato com uma espécie nativa. Doutor Estranho baqueado por sua vez pede três, mas Ripley retruca com seis. Infelizmente, o Ash truca com o mandante temporário, ignorando o comando da mulher e abrindo a porta, permitindo que eles adentrassem a Nostromo. E aí que Ripley fica doido e vai para cima do baixinho, que diz que ele conhece a lei, mas resolveu abrir uma exceção. Estão atribuindo para o bem de todos, né? Ele sendo cientista, tenta tirar a criatura da cara de Kenne, mas ao cortar os tentáculos do David Jones espacial, descobre que em vez de sangue, é ácido que corre nas veias do bichão. Por azar deles, apenas um dedinho do líquido faz um estrago na nave, e por pouco não corrói o casco dela. Ash, então, coloca a Kenne numa espécie de máquina de ultrassom futurista, vendo que a criatura que mais tarde seria conhecida por Facehugger, está permitindo que o oxigênio passe para o executivo, e que se tudo der certo, ele vai ficar bem logo logo. Olha só, esses iluminados não sabem se o Facehugger transmite algum tipo de vírus. Eles até usam umas máscaras na hora de examinar o cara lascado, mas, mano, passaria minha cabeça por essa entradinha aí. Outra coisa, eles poderiam ter usado uma fonte de calor como um lança-chamas para tirar o molusco espacial de Kenne. Como dito anteriormente, esses aliens viviam num planeta a baixíssimas temperaturas, portanto, um pouquinho de calor talvez desse conta do recado. Esquece isso, porque Kenne acorda algumas horas depois de seu sono de princesa, dizendo se sentir muito bem. Nesse momento, valeria a pena colocar o danado de volta na ultrassom, e tê-lo examinado para visitar algum outro serzinho dividindo o corpo com o danado. Mas não, bora bater uma pratada de macarrão espacial. Tudo parece bem até que Kenne começa a ter uma convulsão avassaladora, o que revela para os seus colegas que ele agora é papai de um baby alien, que sai de seu estômago metendo o pé de lá em seguida. Desesperados, os outros tripulantes bolam um plano para capturar o alien invasor, e Ash monta um GPS capenga que permite localizá-lo se o dispositivo estiver perto o suficiente. O problema é que eles pensam ter capturado o alien com a boca na botija, mas descobrem seu gato Jones. Peraí, os caras levaram o gato para o espaço? Isso não faz sentido nenhum. Que viagem é essa, véi? Esquece isso, porque o alpatino do Paraguai é enviado para pegar o gato fujão. E eu vou repetir aqui, se separar a pior ideia no momento, principalmente durante a caçada de um alienígena vindo de uma espécie que eles não estudaram. Nesse momento, eles deveram ter garantido a proteção de dois setores na nave. Primeiramente, a câmara criogênica, já que eu estou supondo que eles não têm comida suficiente para os próximos 10 meses de viagem, caso eles quisessem ficar acordados e de olho no capirotinho. Segundo, a sala de controle da nave é essencial, já que eles têm que garantir que a embarcação esteja pilotável em caso o alien faça danos ao veículo, e principalmente se ele estivesse numa emergência e precisasse aterrissar em outro planeta. Esquece tudo isso que eu falei, já que o alpatino percebe que o alien trocou de pele, e óbvio está o gatinho ver que ele está com o rabicó freado, como se ele estivesse com medo de alguma coisa. Para quem não sabe, gatos são seres extremamente sensitivos, portanto, isso era motivo suficiente para ele dar no pé de lá. Mas não, bora ser pego pelo alien depois da puberdade e virar a comida da criatura. Parker e Ripley percebem que o cara se ferrou legal e comunicam o resto do grupo. É aí que o Doutor Estranho baqueado tem um plano genial, entrar nos dutos onde o alien está se escondendo e torrar o danado com o lança-chamas improvisado por Parker. Olha só, eles sabiam que a criatura era gigante, sendo uma péssima ideia caçá-la num espaço confinado com uma tubulação. Se eles tenham o lança-chamas na mão, não seria mais inteligente localizar o danadinho primeiro, fechar as escotilhas de emergência e fritar a tubulação de fora para dentro? Metais são ótimos condutores de temperatura, portanto, eles poderiam ter criado uma fornalha com o alien lá dentro, derretendo o lazarenta até o osso, sem comprometer a integridade física deles. No entanto, o Doutor Estranho baqueado entra na parada e chega perto do catiço. O problema com o capitão é pego antes de fritar o danado, sumindo do radar magicamente. Com apenas mais quatro sobreviventes, Lambert fica no cagaço e diz para eles abandonarem a nave e fugir numa cápsula de emergência que estava acoplada. Mas olha só, Ripley diz que não tem espaço suficiente para os quatro. Só que é nítido que a cápsula tinha espaço para uns dez marmanjos marombas, só que o roteiro precisava apimentar as coisas para o gran finale. Ripley então sugere que eles saiam em dupla e caçam o alien custe o que custar. Porém, ela decide dar uma passadinha na sala onde fica o computador da nave e descobre que o plano da mãe era fazer com que a tripulação realmente levasse o espécime de alien para a Terra, já que o objetivo da corporação era desenvolver uma nova tecnologia militar. Além disso, numa mensagem criptografada, o comando da nave afirmava que os membros dela eram descartáveis e que a sobrevivência do alien era prioridade. Colete o bichal, esses truxas que se fudam. Para piorar mais a pataquada, quem deveria se encarregar dessa missão secreta era Ash, o cientista que não perde tempo em partir para cima de Ripley, que acaba sendo salvo por Parker e Lambert. Eles nucauteiam o cara e descobrem que ele não é humano, e sim um androide altamente inteligente, que conseguiu enganar todo mundo na nave, inclusive na hora do almoço, porque a gente vê esse danado comendo. Para onde está vendo toda essa parada? O androide desmontado diz que admira a pureza da criatura, que é desprovida de qualquer senso de moralidade, restando apenas o seu instinto primitivo. O robô dá uma de debochada ainda, olhando bem para a cara dos sobreviventes, e dizendo que eles não vão passar dessa noite. Você vai morrer. Como agora só restam os três batutinhas, Ripley concorda em abandonar a nave, e pede que Parker e Lambert vão buscar alguns mantimentos, enquanto ela programa a parada para se autodestruir, e consequentemente fazer um churrasquinho com alienígenas. Teoricamente esse seria o procedimento padrão, mas como a empresa está ferrando com a vida deles, eu se fosse Ripley não perderia o meu tempo cumprindo essa obrigação, e iria embora numa boa. Dessa forma não me separando do grupo pela terceira vez nesse filme. Esquece isso, porque o alien também está entediado desse lugar, e quer conhecer Machu Picchu na terra, encurralando Lambert na parede, que teve todo o tempo do mundo para escapar. Mas não, ela fica petrificada e não sai do lugar, impedindo que Parker use o lança-chamas para fazer a alien virar uma flambada. Mano, se o Parker se posicionasse ao lado do bichão, ele teria o campo livre para ter feito o disparo, de forma que as chamas não atingissem Lambert. Mas não, eles ficam no impasse, o que dá tempo para o alien finalizar Parker e fazer uma cauda à terra em Lambert. Ripley ouve tudo pelo rádio e corre para ajudar, mas infelizmente ela perde o bonde, e ainda por cima descobre que vai ter que dividir a cabine com o alien, que já fivelou o cinto para fugir na cápsula. Ela então dá meia volta e tenta anular a autodestruição da nave, porém o computador recusa o pedido, e Ripley acaba encontrando o gato Jones, que ela não perde tempo em colocar na casinha. Ripley tenta fazer outro caminho para chegar na cápsula, mas acaba dando de cara com um buffet de boas-vindas ao oitavo passageiro, já que os presuntos da tripulação estão bem ali sendo conservados numa seiva com tons de mostarda. No entanto, o Doutor Estranho Baqueado ainda está vivo, e pede que a última sobrevivente não deixe virar a marmita de Allen. Ela concorda e faz o último churrasco naquela nave. E aí que a nossa heroína corre para a cápsula, já que a nave vai se destruir em menos de cinco minutos, mas na verdade, quem está se lascando real nessa situação, é o gatinho que é tratado tão mal quanto aquele torosso no sistema de esgoto. No fim, tudo acaba bem, Ripley dá um balão no Allen e foge na cápsula antes da nave explodir. Contudo, a mulher subestima a astúcia da criatura, que aproveita para dar uma de imigrante ilegal na fronteira dos estates, e se põe para dentro da cápsula. E aí que a heroína tem uma ótima ideia, e não, eu não estou zoando, já que o plano é bem inteligente. Ela se veste com traje de astronauta e expulsa a praga com banho de nitrogênio. Quando o Allen se prepara para dar o bote, Ripley abre a escotilha ejetora, e ainda dá um tiro de anzol no bichão, o expulsando para fora da nave, e marinando o alienígena com o motor da cápsula, finalmente o deixando a deriva no espaço. No final do filme, Ripley deixa um relatório de bordo, na esperança de ser resgatada pela frota da companhia, e também de manter o seu trampo, mesmo que os chefes dela não se importem muito com o bem-estar de seus colaboradores. Allen, o oitavo passageiro, teve avaliações super positivas, tanto da crítica quanto do público, e até hoje é lembrado como um clássico absoluto do cinema, tanto no gênero de ficção científica quanto no de terror, já que o longa sabe flertar bem com esses dois públicos. É tão bom ver como o filme lançado há mais de 40 anos continua sendo atual, e cada vez mais cativando novas gerações de apreciadores do bom cinema, já que esse longa dá um cor e muito filmeco recente da ficção científica. E eu acho que muito desse mérito vem da construção dos sets e das criaturas com a utilização de efeitos práticos, já que quase não tem nada de computador nesse filme. O próprio Allen foi interpretado por um estudante universitário da Nigéria, que foi descoberto aleatoriamente num bar pela equipe de casting. Na época, o ator bolagem e badejo tinha 2 metros e 2 centímetros de altura, e seus braços e pernas eram tão compridos que o próprio diretor Ridley Scott duvidou que alguém pensasse se tratar de um cara dentro de uma fantasia, o que afinal deu muito certo. Além disso, olha o esmero da produção na concepção do design do Facehugger e das partes internas do Android Ash. Parece tão real porque realmente é, e é disso que eu sinto falta nos filmes mais recentes. Além disso, você consegue se importar com os personagens, mesmo que a maioria deles não seja tão bem explorada. Porém, o ponto alto do casting é a atriz Sigourney Weaver, estreando no papel de Ripley, que eventualmente se tornou uma das personagens mais berés do cinema. Ela manda bem se passando por um oficial turrona, e consegue chorar convencendo principalmente no ato final do filme. Eu acho que o único ponto negativo, entre aspas, é que o longa demora um pouquinho pra engrenar, e a primeira meia hora de filme pode desestimular a geração smartphone a continuar assistindo. E eu particularmente não consigo condenar isso, pois o andamento das tramas nos anos 70 e 80 era bem mais lento do que nos dias atuais. Diante de tudo isso, a minha nota pra Alien é um 9,5. Nas bilheterias o filme fez bonito, tendo custado 11 milhões de dólares, por uma arrecadação de quase 185 milhões de doletas. Se vocês quiserem a sequência desse filme, nesse caso, o filme Aliens, deixa a seguinte frase no campo de comentários. Eu quero. Bora fazer esse vídeo chegar nos 5 mil likes. Vamos parar com a enrolação agora, e bora pra contagem de presuntos. O total de presuntos em Alien, o oitavo passageiro, foi de 6 corpíteos, e eu não vou contar a criatura ou o Ash, porque eles não são humanoides, diferentemente do Space Jockey. O troféu presunto de ouro vai pra Kane, que realmente mandou muito bem numa atuação aflita, e cujo resultado é no mínimo nojento. Não esquece de dar uma babadinha no botão do like, além disso, segue a gente na página do canal lá do Insta, já que a gente tá numa luta pra chegar em 10 mil seguidores, e essa é a forma de habilitar a opção arrasta pra cima. Além disso, enquanto a sequência não chega no canal, eu tô deixando a playlist de filmes doidos pra vocês, com muito vídeo maneiro que eu já fiz, e também o vídeo de como derrotar a Prey, o último filme da saga O Predador, que mais tarde teria o encontro com o Xenomorph. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês num próximo vídeo, e valeu! Tchau! E aí Tchau!